Música Oi, meus senhores! Oi, galera! Tudo bem com vocês? Eu sou a Bia E eu sou a Rafa E nós somos Duas Irmãs na Cozinha! Hoje é Páscoa! E o último vídeo do nosso especial E nós montamos uma mesa com tudo o que a gente ensinou e mais um pouco Então não esqueça de deixar o seu like Se inscrever no canal Ativar o sininho das notificações Pra não perder nenhuma novidade E compartilhe o vídeo com seus amigos Vamos começar? Música Mas o que é a Páscoa? A Páscoa é a ressurreição de Jesus E quais são os símbolos da Páscoa? Os símbolos da Páscoa são As luzes e velas Que significam a chama da luz e da esperança Os ovos Que simbolizam o nascimento A nova vida que retorna à natureza Visto que a existência de muitos animais Tem a sua origem no ovo E os coelhos Que representam o nascimento A nova vida E razão de sua fertilidade Pois são animais que reproduzem rapidamente E em grande escala E se você ainda não assistiu Todo o especial de Páscoa Amanhã a gente vai estar aqui em cima Nos cartas E a gente ensinou Esse varal de coelhinhos O prestígio Os ovos coloridos As velas E os chocolates caseiros Que o amor Renasça no coração de todos Feliz Páscoa Espero que vocês tenham gostado Até o próximo vídeo Tchau Pera, pera, pera Não precisa da melhor parte? Agora chegou a melhor parte A hora de comer Tchau Vamos chamar a família Agora para o café? Vamos Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto